Ah meu Deus! Um quilo pra Lúcia, um quilo pra Gringa, um quilo pra Aretha, pra Rihanna, pra Vera, Samanta. Uированha! Cadê o Samantin mesmo? Tem roupa pra aglomar, tem roupa pra maçar, tem pradução pra fazer. Ai, é hoje. Calma, calma, tá aqui ó tia, ó. Ó, da minha mãe, Tavinho, Thaila, de Pedro, Dayana e o meu. O que é isso? Batata e pericível? A banana também deve ser ordinário. Então, galera, é hoje o primeiro Festival Carioca da Diversidade. Lá no Terreno do São, a partir das 20 horas. Realização Banda das Quegas e Tebanks. E ela, Tia Chapéu, presença confirmada. Tchau. O William é o tempo que fica de pressepada, querendo se aparecer. Já tinha passado minha roupa. Vou passar agora.